Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, dia seis de março, hoje, quarta-feira de cinzas, dia de preceito na nossa fé, na nossa igreja, dia de participar da Santa Missa, iniciando, então, o tempo da quaresma, tempo de penitência, conversão e preparação pra semana santa e pra páscoa. Vamos refletir o evangelho, então, da quarta-feira de cinzas desse ano, que se encontra em São Mateus, capítulo seis, versículos de um a seis e depois versículos dezesseis e dezoito, e diz assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, fiquem atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles, caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens, em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu pai que está oculto, e o teu pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando o jejuar, diz, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando, em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu está jejuando, mas somente teu pai, que está oculto, e o teu pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, quarta-feira de cinzas, tu és pó e ao pó voltarás, convertei-vos e creio no evangelho. Hoje a igreja vai impor sobre as nossas frontes, na Santa Missa, as cinzas, para lembrar, e somos pó e ao pó voltaremos, somos frágeis, para lembrar que esse mundo vai virar cinza. E nada dessas coisas que nos ilude, nos amarram, nos seduzem, nada dessas coisas que às vezes a gente idolatra e perde até a alma, né? Para ter, sofre por não ter, se gasta para conquistar. Tudo isso é cinza, tudo isso é muito relativo. E aí, então, esse tempo quaresmal que nós vamos viver, lá em direção à Semana Santa, ao Trí do Pascal, e católico, que é católico, participa do Trí do Pascal inteiro, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sem bacalhoada, mas ao longo dessa quaresma eu vou sentar o porrete no bacalhau, hoje ainda não é dia, e o sábado de Aleluia, a ressurreição do Senhor. Nós vamos caminhar quarenta dias nos preparando, vivendo o deserto que Jesus viveu. Jesus que vai ao deserto, vai ser o evangelho do próximo domingo, para ser tentado, para vencer a carne, para vencer o mundo e vencer o diabo. Mas hoje nós começamos, então, a quarta-feira de cinzas com um alerta de Jesus. Ficai atentos para não praticar vossa justiça na frente dos homens, só para ser visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do Pai que está nos céus. Vejam, irmãos e irmãs, nós somos chamados a praticar a justiça. Justiça é santidade. E aí Jesus deu, então, as três práticas de justiça, dizendo, quando orardes, quando deres esmola e quando jejuardes. Oração, esmola e jejum. E Jesus disse, quando e não se. Se você jejuar, não, ele disse, quando você jejuar, porque você vai jejuar, né? E a gente fala, hum, hum, né? Quando você rezar e não se você rezar, porque a você vai rezar, né, Padre Mário? Hum, hum, né? Quando você fizer obra de caridade, de esmola e não se você der esmola, né, Padre Mário? Hum, hum. Olha lá, não é ser, é quando o cristão pratica. São obras de Jesus aqui. Praticar a vossa justiça. São obras de justiça. São coisas que a gente tem que fazer na vida. Ter vida de oração. Quaresma, meu irmão, bora lá, não sei o que você vai fazer. Você precisa rezar todo dia. Um pouco mais do que o normal, um pouco mais do que o costume. Senão, não é quaresma. A igreja separa esse tempo pra gente intensificar essas três obras. Primeira, oração. Precisamos rezar, minha gente. Então, eu não sei. Você tem dificuldade com o terço, mas é quaresma, em nome de Jesus, nem que saia na quaresma um terço o seu rezo. Não sei o que você vai fazer. Na minha paróquia tem missa diária, eu vou na missa todo dia, ou além do domingo, pelo menos de quarta ou quinta-feira, eu também vou numa missa. O que você vai fazer de oração? O evangelho diário, né, meditação da palavra. Olha, na internet fica tão fácil isso. Às vezes você não tem tempo de ler, ler e não compreende, mas o que tem de pago no YouTube, no rádio, meu amigo, vamos lá, o evangelho diário, né. O jejum e abstinência. Quaresma, olha, 40 dias pra ficar sem alguma coisa que a gente gosta, cortar bastante coisa, fazer propósitos, domar o nosso corpo, nossas paixões e apetites, né. Então, a oração, a esmola e o jejum e transformar o nosso jejum, então, numa obra de caridade. Muita gente faz isso, né, calcula 40 dias sem carne vermelha e sem a cervejinha, isso dá X em dinheiro e esse X vai pra paróquia, vai pro asilo, vai pra pai, vai pra um hospital, vai pra alguém que eu conheço, que eu sei que tá passando um momento difícil de desemprego, não sei o que você vai fazer, como você vai se organizar pra viver bem essa quaresma. Agora, tudo isso pra quem ver? Quem é que tem que enxergar isso? E quem é que tem que falar, ai, que bonito, parabéns, ai, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Quem? O pai, Deus, o foco, e aqui está, meus irmãos, as práticas religiosas, não é? E também as práticas de penitência, é pra nos colocar diante de Deus, em comunhão com Deus e não com os outros. Por isso, Jesus alerta, olha, cuidado pra vocês não fazerem isso na frente dos outros, o que a tua mão direita faz, não toca a trombeta, a esquerda não precisa saber, vai jejuar, fica com essa cara de morto aí, ai, também, nossa, tô tão fraco, acho que eu nem vou, porque eu tô num jejum, nessa quaresma, aí não resolveu, que olha o que Jesus tá dizendo, não sejais como os hipócritas que fazem essas coisas, só para serem vistos pelos homens, já receberam a sua recompensa, então vamos lá, vai passar uma sexta-feira, sem café da manhã, sem almoço, vai comer só de noite, o que que você quer com isso? Que as pessoas vejam que você é uma pessoa de Deus, de oração, de jejum, muito bem, elas viram, tá aí a tua recompensa, ser visto. Meus irmãos, existe uma recompensa muito maior que o outro me vê e fala, nossa, como ele é beato, como ele é santo, a recompensa de ter comunhão com o Pai do Céu. E é um perigo isso, gente, porque a vaidade, né, o orgulho, a autoimagem, meu Deus, isso tá na gente, e quem sabe, jejuando, rezando e fazendo esmola sem ser visto, a gente mate esse ser vaidoso, né, endereceiro que existe em todos nós. E como é que a gente pode, então, saber que as nossas motivações para fazer coisas santas não estão lá muito certas? Fácil, se a gente sente falta de elogio, se a gente fica triste, se a gente, às vezes, presencia alguém sendo elogiado porque rezou, porque fez a caridade, e a gente que fez caridade não tá sendo elogiado porque ninguém tá sabendo, a gente fala, não, mas inclusive eu também fiz. Tristeza diante dos elogios, sentir falta, design, né, que que adianta, ninguém reconhece a gente, olha, nessa quaresma a gente pode se converter de muita coisa, vivamos bem, meus irmãos, o tempo da penitência, o tempo da conversão, porque tudo é pó, tudo é cinza, só Deus é, só Deus permanece, só Deus não passa e Deus vê o escondido, Deus vê o nosso coração e tem uma grande recompensa pra nós, que é ele mesmo, é vivermos na amizade de Deus. Deus abençoe você e uma santa quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 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 Legenda Adriana Zanotto